Não esperavam por mim, não é? Beleza? Primeiro, chegou a hora do modo X1 que vocês vêm pedindo há tanto tempo. Vamos ver os Gladiadores do FreeFuzz! Nessa atualização, vocês poderão entrar em partida X1 com um mapa novinho em folha. E agora, melhorias do Contra Squad. Sabemos que compartilhar equipamentos e armas é parte crucial do Contra Squad. E agora vai ficar mais fácil. Você poderá marcar um item na loja para que um companheiro compre para você. Nossa, isso é fácil! A coleta automática foi otimizada para priorizar itens valiosos, né? Ah, as armas também serão as primeiras nos espólios a aparecer. E é possível levar sua mochila para o Contra Squad desde a Ilha de Espera. Se você não curtir ver a mochila dos outros, é só desligar essa opção. Agora vamos falar de personagens. Jota é o próximo a receber ajuste. Ele irá recuperar vida ao atingir inimigos com espingardas e submetralhadoras. Se liguem que abater o inimigo vai aumentar a cura. Além dos personagens, a máquina de vendas também vai receber melhorias. Sua contagem de fichas FF vai aparecer na tela para te ajudar a administrar as finanças. Bem, temos novidades chegando... Oh, essa fala é minha! Nesta atualização, conheçam a AC-80 e a T9. Não deixe de experimentá-las em partidas. As próximas armas também vão receber ajustes nessa atualização. Então, Tropinha, você viu aí tudo que vai vir dentro dessa atualização e agora eu vou revelar a data para você. Vai chegar aí no dia 4 de agosto, tá pessoal? A nova atualização do Free Fire. É tudo isso que vai vir pessoal. Espero que você tenha gostado aí de tudo isso que vai estar disponível dentro do jogo. E eu espero aqui o seu like, o seu gostei, se inscreva aqui neste canal e aperte o sininho para as novas notificações. Lembrando, galerinha, que esse vídeo está aqui na descrição, tá? O vídeo aí onde eu peguei do Free Fire Brasil. Beleza, galerinha? Quem deu a notícia para vocês foi o Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Tchau, tchau.